Olá a todos do canal Games Oficial, estamos voltando com o Complatinar, guia de troféus do nosso canal. Todos os vídeos que a gente traz nesta série são de jogos que eu já platinei. Desta vez é um Complatinar um pouco especial, um Complatinar bastante difícil. Foi difícil para mim fazer todo o esquema que envolve a gravação desse Complatinar, porque a gente está trazendo The Witcher 3 Wild Hunt, é um jogo que a gente platinou ao vivo do primeiro ao último troféu aqui no canal. Na descrição do Complatinar tem o link da playlist, assim como outros links importantes que vão lhe ajudar ao longo de todo esse vídeo nas minhas dicas. Mas é um jogo que, embora não seja muito difícil em termos de dificuldade, em termos de habilidades que vai requerer de você, ele é um jogo que requer muita atenção do jogador. Então se você, por um lado, não precisa ser muito bom, eu não fui muito bom, não sou bom em jogar videogame, para falar a verdade, você não precisa ser bom para jogar o The Witcher, agora você precisa ser sempre uma antena ligada, você precisa estar sempre com os dois olhos bem abertos para não perder nenhum troféu. Se trata de um jogo que tem muitos troféus perdíveis, e alguns deles são troféus que qualquer pequeno detalhe que você fizer de forma incorreta, pode lhe custar o troféu. Como se trata de um RPG, e um RPG bastante longo, eu demorei em torno de umas 110 horas para platinar, se você perde um troféu, termina o jogo, e é lá no final ver que não recebeu esse troféu, isso vai significar que você vai ter que começar tudo de novo. Embora o The Witcher 3 seja um jogo muito bom, eu, pelo menos, não teria vontade de começar logo na sequência, em especial por deixar algum troféu para trás, me causaria bastante frustração. Então, nesse como platinar, eu espero satisfazer as dúvidas de todos vocês, e que vocês possam fazer a platina do The Witcher da forma mais tranquila, e, especialmente, jogando apenas uma vez esse jogo, que é muito bom, mas que, claro, como todo jogo, não quer causar esse tipo de frustração, de deixar o jogador cair na armadilha que são os troféus perdíveis. Dito isso, eu gostaria de agradecer muito ao Dead War e ao Rafael Damasceno, que me ajudaram muito ao longo da série, dentre outras pessoas, mas em especial o Dead War e o Rafael Damasceno, que me ajudaram ao longo de toda a série da nossa platina ao vivo aqui no canal, que fizemos ao vivo, do início ao fim. E dizer que esse jogo, o The Witcher 3, embora só exista no PS4, você pode platinar ele três vezes no PS4, a depender das versões que você estiver jogando. Existe uma platina para o jogo The Witcher 3 Wild Hunt, que é a versão base sem DLCs, existe uma platina para a Complete Edition, que é a versão do jogo com as DLCs, e existe uma terceira platina para a Game of the Year Edition. Uma dessas versões, ela só é comercializada na PS Store europeia, então, se você tiver uma conta, por exemplo, na brasileira, ou uma conta na americana, talvez você tenha algum problema com relação a isso. Mas, para quem for caçador de troféus mais hardcore do que eu, por exemplo, e que busca esse tipo de platina multiplicada, você pode ter. Os jogos são iguais, não muda nada, e todas as dicas que eu vou dar aqui correspondem à platina do jogo sem DLC. Então, você vai conseguir platinar esse jogo sem DLC. Se você comprou a versão base e não tem DLC, não se preocupe, o Como Platinar vai te cobrir, a gente tem todas as dicas para não precisar jogar a DLC. Dicas importantes antes de começar pelos troféus. Salve o jogo frequentemente e em save slots diferentes. O jogo tem várias opções para você salvar. Eu sempre salvava sucessivamente, começando do primeiro e indo até o final e depois recomeçando do primeiro. Então, save slot 1 eu salvava, e depois, sei lá, meia hora de gameplay ou alguma coisa importante que eu fiz, salvava no 2, depois no 3, no 4, no 5. Óbvio que, em algum momento, você vai precisar fazer saves por cima de outros salvamentos que você já tinha feito. Você vai ter que fazer um processo de sobressalvar, né? Você vai ter que salvar em cima de um outro arquivo. E, nesses casos, é claro, você vai estar abdicando daquele arquivo que você vai estar eliminando, né? Vai estar salvando em cima e o que está embaixo desse save, ele vai se perder. Então, é bom você ter sempre a consciência do que você está fazendo no jogo e prestar bem atenção nas dicas seguintes aqui com relação às missões, especialmente, para você não entrar numa missão, assim, muito, digamos, sem observar os detalhes dela e acabar deixando passar alguma coisa importante. Então, salve o jogo frequentemente em save slots diferentes, sabendo que, a menos que você tenha um pendrive que você vá passando esses saves do PS4 para um computador, em algum momento você vai ter que perder o seu progresso. Você não vai chegar lá na última missão do jogo com o primeiro save que você fez, né? Em teoria, né? A menos que você queira ou que faça esse processo de pegar e passar de um pendrive para o PC. Então, muita atenção a esse requisito dos saves. Isso não é necessidade para o troféu. Você pode platinar esse jogo com um save só. Óbvio, pode. Não tem problema algum. Mas isso vai te facilitar a jornada caso você faça alguma cagada. A questão é... Só para citar um exemplo aqui nesse vídeo, né? Que eu acho que pode elucidar. Eu sempre usei os saves diferentes. Nunca precisei fazer um loading até grande parte do jogo até o momento em que eu precisei. Então, eu estava bem de boas, assim, jogando The Witcher, tudo tranquilo. E numa das missões do Gwent lá em Skellig eu acabei falhando a missão do Gwent. E como? E aí vai ser o primeiro troféu que a gente vai falar. Como você tem que pegar todas as cartas Gwent nesse jogo falhar a missão do Gwent já inviabiliza a platina. Você já teria que começar o jogo do zero. Se eu tivesse com um save slot, por exemplo isso seria quase o meu fim. Eu teria que começar o jogo de novo e Skellig é o último mapa do jogo praticamente. Então, eu, por exemplo, teria me ferrado. Como eu tinha vários saves eu nunca tinha precisado fazer o loading mas nesse momento eu precisei. Então, se precaver. Não pense que nunca vai acontecer. Pode ser que aconteça e comigo foi bem tarde. Então, aconteceu de eu precisar usar a ferramenta de loading e, claro, espero que não aconteça com você porque isso causa um certo susto. Mas sempre use essa dica é importante salvar o jogo frequentemente e em save slots diferentes. Próxima dica antes dos troféus ainda é uma dica que eu usei na minha série de platina ao vivo e que me ajudou muito. Faça sempre as quests relativas aos troféus o mais rápido possível. Então, o que eu quero dizer com isso? Ao longo do Clube Platina eu vou falar aqui de quests que envolvem troféus. Então, por exemplo a quest do Doppler do Doppler Hanger lá do Gerard nos contratos de bruxo. Não precisa se preocupar se você não sabe o que é eu vou falar mais pra frente. Mas é uma quest de contrato de bruxo que envolve você não deixar o seu alvo do contrato escapar. Então, se você ver que essa quest está ativa faça ela rápido. tem quests que elas não são necessariamente perdíveis. Você não vai digamos, avançando na história e perder alguma quest. Tem algumas que não. Mas se você fizer elas o mais rápido possível você já se livra dessa preocupação. Já faz mais um digamos, um check na sua lista de coisas que você tem que fazer que são perdíveis. Então, sempre que tiver alguma quest importante que eu mencionar aqui no Clube Platina que envolve corta aguente que envolve algum contrato que envolve alguma escolha faça elas primeiro. sempre faça essas quests correndo assim basicamente como se fosse urgente e deixe o resto todo pra depois. Na minha série outra dica da minha experiência eu sempre fiz as quests secundárias do nível do Geralt nunca fazia algo muito superior porque aí envolve demorar muito mais especialmente jogando na dificuldade mais alta e sempre fazia as quests secundárias antes da principal. Então, eu limpava todo o mapa de quests secundárias não necessariamente aqueles pontos de interrogação porque aquilo lá alguns são importantes pra troféus como a gente verá mas não são todos então eu fazia as quests secundárias as missões secundárias e contratos antes da quest principal era assim que era a forma como eu privilegiava o que eu ia fazer na sequência. Em termos de quest é importante você nos quadros de avisos que são marcados com uma espécie de retângulo amarelo no seu mapa pegar todas as missões dos quadros de avisos sempre. Se você abriu o mapa viu que tem um quadro de aviso aqueles retângulos amarelos vá lá no quadro de aviso pegue todas as quests mesmo que você não vá fazê-las no momento é importante você ter todas as quests dos quadros de avisos porque aí você sabe que estando próximo de uma região por exemplo você pode fazer alguma quest você sabe se vai estar pegando uma quest de troféu perdível você vai estar andando na frente você vai estar digamos pensando dois passos a frente dois passos adiante sempre faça teleporte sempre faça viagens rápidas pra quadros de avisos que tem missões pegue essas missões e faça sempre claro respeitando o nível eu sempre respeitei o nível do Gerard porque se eu avançasse muita coisa ficava difícil jogar no Marche da Morte e fazer uma missão que seja muitos níveis à frente pode requerer bastante tempo de você mas as missões que são possíveis serem feitas no nível do Gerard e que vem de quadros de aviso faça elas logo e sempre acompanhe os quadros de aviso no mapa porque as vezes eles são reabastecidos com missões então fique de olho nisso pra você poder fazer as missões dos quadros e pegar todas as missões que ali existem uma coisa importante no jogo e pra finalizar esse digamos preâmbulo essa introdução aqui do Complatinar antes de começar a falar dos surfels são as missões que o jogo te dá e que nessas missões são oferecidas opções de escolha se você vai querer avançar ou não pra entender quando você vai por exemplo pra última pra uma das últimas missões do jogo eu não quero dar muitos detalhes assim porque eu vou tentar reduzir o número de spoilers ao mínimo possível aqui mas quando você vai lá pra uma das últimas missões do jogo numa ilha com barquinho o personagem vai te dizer se você quer avançar porque se você avançar você vai ter que deixar todas as outras quests pra trás ele fala mais ou menos nesses termos quando o jogo te der esse tipo de escolha sempre saiba que você vai tá realmente indo pra uma missão longa e tenha consciência se você já fez as missões perdíveis que você tá deixando pra trás é muito importante você prestar atenção porque quando o jogo dá essa dica não é um blefe é uma coisa séria na última missão ele fala isso aí você tem que soler lá que aceita e tal que aceita avançar e tome cuidado quando o jogo te der essa oportunidade isso não é brincadeira o jogo tá falando sério e é pra você prestar atenção se de fato não tem nenhuma missão que você tá deixando pra trás então essa é uma dica também simples mas é só pra ficar atento nas missões porque como eu falei embora o The Witcher seja muito bom ninguém quer jogar ele duas vezes por ter deixado algum troféu perdível passar o primeiro troféu perdível é o troféu perdível mais cabuloso o troféu perdível mais difícil não necessariamente em termos de dificuldade mas em termos do que você vai ter que ficar fazendo preocupação fique sempre preocupado com esse troféu claro que no nível saudável não vai arrancar os cabelos mas o nome do troféu é colecionador de cartas você vai ter que pegar todas as cartas guente da versão base do jogo isso aqui cara basicamente eu sempre deixo um link na descrição com vídeos e tal esse troféu não é possível fazer isso porque um troféu que tem cartas aleatórias então por exemplo no seu gameplay vai aparecer cartas em locais que o meu gameplay não apareceu não são todas as cartas só pra deixar claro algumas não são todas as cartas que eu vou falar aqui todas aparecem sempre no mesmo lugar mas tem cartas aleatórias então você não vai poder chegar no youtube e colocar assim eu quero a carta sei lá a carta x se for uma carta aleatória no vídeo do youtube que você vai ver ela vai estar num outro lugar do que sei lá no que eu encontrei por exemplo então muita atenção pra tornar isso fácil eu não vou enganar ninguém eu não vou deixar vídeo no youtube e colocar a descrição de todas as cartas porque isso não existe não é um colecionável o Gwent funciona como um jogo de cartas que você participa contra outros jogadores e ao ganhar deles você ganha cartas pro Gerald ou você compra essas cartas de comerciantes geralmente as cartas que você ganha jogando elas são meio padronizadas as cartas que você compra que você compra podem ser aleatórias então muito cuidado o que eu vou fazer inicialmente dar algumas dicas de outras ferramentas que você pode usar pra acompanhar ao longo de toda sua jornada você tem que ter do lado pode ser no celular se você tiver condições de imprimir na tela do computador tenha uma pequena lista das cartas e eu vou deixar na descrição a primeira dica é ter um aplicativo no celular se você tem celular e tem celular com conexão a app store de aplicativos e tiver espaço no celular baixe o aplicativo apenas como sugestão mas isso vai te ajudar bastante na platina drwent é como se fosse gwent só que tira o g e é dr drwent esse aplicativo é muito interessante me deram a dica ao longo da minha jornada da platina e ele é um aplicativo que basicamente ele vai trazer todas as cartas do jogo e ao lado uma opção de você clicar pra marcar um checklist tipo assim carta x pegou vai lá e marca carta y ele vai salvando o seu progresso então é bom pra você acompanhar como é que você tá tem a foto das cartas então você pode eventualmente tirar um print screen pode fazer alguma coisa a única questão ruim desse aplicativo é que ele é em inglês então se o seu jogo tiver em português algumas cartas mudam o nome só que como eu falei o aplicativo tem a foto das cartas então eu as vezes tinha dúvida se a carta o nome que tava no meu jogo era o mesmo do drwent eu via lá e ia na fotinho pra comparar o drwent me ajudou muito pra saber as cartas que estavam faltando pra ajudar nas cartas que estavam faltando também é interessante você usar o guia miraculoso de gwent que é um livro que o Gerald tem na aba de livros você pode ir lá no inventário dele e nesse livro vai mostrar o local em que as cartas estão e quantas cartas faltam e local não se anime não é o local exato é a região o guia miraculoso é muito interessante porque você sabe se você tá próximo ou longe de ganhar o troféu nada muito além disso se ele disser que falta como no meu caso eu fiquei um tempinho enrolado faltando uma carta você não vai saber onde está essa uma carta mas aí vem as outras dicas que eu vou dar eu vou deixar também na descrição um mapa do The Witcher 3 com todos os jogadores de gwent então como eu fiz por exemplo quando me faltava uma carta e eu sabia que carta era mas não sabia onde ela estava sabia que carta era porque eu usei o DR Went sabia que era uma porque o DR Went dizia e porque o guia miraculoso dizia o guia miraculoso não fala qual carta te falta o DR Went me falou só que a carta podia aparecer em qualquer lugar era uma carta aleatória então eu abri o mapa de jogadores de gwent no The Witcher e fui indo em cada um deles e aí no final eu consegui conquistar a carta porque um dos comerciantes lá eu não tinha jogado ainda a gwent com ele na descrição desse como platinar eu vou deixar vídeos vídeos não desculpa links interessantes como eu falei não tem milagres de vídeo então você não vai conseguir achar um vídeo que vai ter a localização de todas as cartas porque tem cartas aleatórias e cartas que envolvem missões então muita atenção nas dicas que eu vou dar a seguir esse troféu é extenso mas prestando atenção nessas dicas você não vai ter problema juro acredite em mim você vai conseguir fazer muito mais fácil até do que eu fiz primeiro preste atenção na quest gwent colete todos essa quest gwent colete todos você vai ganhar logo no início do jogo se essa quest falhar quer dizer que você já perdeu uma carta pode voltar checkpoint pode voltar loading porque já era você vai ter que voltar porque perdeu o troféu que é perdível que é dado de todas as cartas o gwent colete todos ela tem que ser sempre a sua prioridade você lembra que eu tava falando antes de missões perdidas e você fazer elas logo que elas aparecem se aparecer alguma missão que é gwent velhos amigos gwent skellig alguma coisa assim corra corra não prestar cara não não espere vá atrás da missão de gwent se você chegar lá na missão de gwent e o jogador que você quer enfrentar não tiver no lugar que tá marcado ou não tiver marcado no mapa muita atenção isso significa o seguinte que nesse momento ele não tá disponível não tá disponível porque alguma outra missão da história tá detendo ele então vai ter algum personagem por exemplo que você quer falar com ele pra jogar gwent mas ele vai tá te esperando no salão lá de um castelo pra fazer uma missão por exemplo e aí você não vai conseguir jogar gwent com ele naquele momento mas nesses casos quando isso acontecer muitíssimo cuidado salve o jogo antes vá pra missão veja se o personagem eventualmente não vai morrer alguma coisa assim na missão às vezes acontece ou às vezes ele sei lá desaparece muita atenção a missão não é sempre que acontece só pra deixar claro mas eu tive um problema em Skellig com isso e é o que eu falei no início do vídeo sorte que eu tinha um save anterior pra voltar então alguns personagens da missão gwent colete todos você pode eventualmente não ter a marcação deles no mapa é raro mas pode acontecer se isso acontecer espere um pouquinho faça alguma missão da história e veja se ele vai aparecer sempre monitore a situação e se tiver algum problema volte o loading sempre tenha loadings próximos pra você poder voltar a missão gwent colete todos envolve uma espécie assim de cânone acho que vocês entendem essa expressão é tipo digamos as cartas entre aspas obrigatórias as melhores cartas de gwent obrigatórias não é uma boa expressão porque todas são obrigatórias se você quer platinar você tem que ganhar todas do jogo base não das DLCs DLCs não são exigidas mas jogo base sim então a missão gwent fique sempre de olho gwent velhos amigos gwent em nove grade gwent e skellig sempre fique de olho nessas missões de gwent e faça elas o mais rápido possível sempre monitore as quests secundárias de gwent quando elas aparecem se não forem possíveis no momento volte depois aos locais é isso que eu tava falando dos personagens que podem ser que não estejam em algum momento específico lá pra lhe ajudar interessante também é que você fora dessa missão e essas missões tem essas cartas que eu disse são as mais importantes entre aspas porque todas são importantes pra você platinar mas fora dessas missões você vai precisar pegar cartas aleatórias de comerciantes e cartas que você joga com os comerciantes pra vencer então aqui vai a dica talvez mais importante de todo esse troféu de gwent se você tá andando pelo mapa e vê um comerciante jogue com ele imediatamente imediatamente não deixe pra depois eu vou dar um exemplo meu eu fui extremamente burro jogando o The Witcher no início lá em no primeiro mapa que você que você encontra que é pomar branco que é aquele mapa de tutorial eu vi um comerciante que tinha cartas gwent e o pessoal no chat me falou compre, compre, compre e eu falei não, vou comprar mais adiante que eu quero economizar dinheiro não faça isso cara, não faça isso porque você vai esquecer no final do jogo o comerciante que você deixou pra trás o problema não é perder essas cartas eu consegui voltar lá e comprar lá no final do jogo não tem problema não perdi as cartas mas o problema é você perder tempo porque aí lá no final do jogo eventualmente vai faltar uma carta você não vai saber onde que ela tá aí você não vai saber se tem que voltar lá pra aquele primeiro comerciante ou se foi um comerciante de 9 grados se foi um Invisima onde é que tava o cara não tem como saber então assim não faça o que eu fiz dica de experiência própria via um comerciante pode ser alguém que venda ervas pode ser alguém que venda armas pode ser alguém que venda qualquer coisa se tem o simbolozinho de comerciante de qualquer tipo taverneiro inclusive vá lá fale com ele se tiver opção de jogar goente sempre jogue mas abra o inventário dele pra ver os itens que ele tem à venda se ele tiver cartas vá lá e compre as cartas goente que ele vende não deixe pra depois por favor é uma dica assim fundamental cara você não pode deixar passar esse tipo de opção que o jogo te dá viu o cara compra de uma vez pra se livrar interessante quando você for escolher as opções caso você se perca por exemplo chegou no comerciante e não sabe se já comprou as cartas dele ou se já abriu o inventário dele enfim o jogo tem uma diferenciação nas opções de diálogo por exemplo vamos jogar goente se essa opção tiver escrita em branco isso significa que você nunca jogou goente com o personagem porque foi uma opção que nunca foi selecionada se por outro lado essa opção tiver na cor cinza significa que esse cara por exemplo você já jogou goente a mesma coisa é válida pro inventário de compra e venda então as vezes é um pouco difícil eu tinha dificuldade de diferenciar se tava branco ou cinza mas se você conseguir ver a diferença das cores você vai matar isso logo de cara você nem precisa abrir o inventário dele pra ver que você já comprou se tiver cinza significa que você já abriu já escolheu essa opção outra vez no passado se tiver branco quer dizer que você nunca escolheu e ali tem caroço nesse angu então quer dizer que você nunca falou com esse cara fique de olho pra ver se tem alguma carta ou você pode jogar com ele vamos agora pras cartas específicas e que são perdíveis envolvendo missões também vou falar de todas aqui não estão na ordem mas eu tentei organizar de uma forma que é importante você cuidar então assim cara preste atenção nessas dicas a partir de agora as dicas que eu dei antes são interessantes são importantes pra guiar toda a sua experiência mas essas aqui são específicas de missões primeiro a missão uma questão de vida e morte você vai no baile com atriz nessa missão quando você for no baile você vai ter que cuidar no jardim do baile os pontos de exclamação que estão colocados no jardim esses pontos de exclamação são pontos de exclamação amarelos são pontos de exclamação que são correspondentes a jogadores de guente se você nessa missão uma questão de vida e morte passar pela missão inteira sem ir nos pontos de interrogação e falar com esses jogadores você vai perder as cartas guente então são três jogadores que tem uma questão de vida e morte os três estão no ponto de interrogação ali do jardim você vai jogar contra eles em sequência salve o jogo antes não está claro se você perder se você pode jogar de novo então salve o jogo antes é uma dica importante quando você vai fazer um jogo de guente salve o jogo você caso perca faça um loading sempre eu sempre fiz isso me ajudou bastante caso eu tivesse alguma derrota ou algo assim nem sempre prejudica mas pelo menos você fica mais seguro então uma questão de vida ou morte cuide no baile no jardim tem um ponto de exclamação lá tem cartas perdíveis se terminar essa missão sem pegar as cartas já era pode começar o jogo de novo então muita atenção uma questão de vida ou morte tem cartas perdíveis no jardim ponto de exclamação você vai ter que jogar contra três jogadores são três jogos e ganhar três cartas um jogo perigoso essa é uma missão que o Zoltan Shivei passa pro Geralt e no final da missão o Zoltan pede pra escolher uma recompensa entre ouro e cartas você vai escolher as cartas se você escolher o ouro da mesma forma que a missão anterior uma questão de vida ou morte você vai ter perdido as cartas e aí não adianta tem que começar o jogo de novo então na missão um jogo perigoso do Zoltan você tem que necessariamente ao final da missão quando ele te der a oportunidade de escolher a recompensa pegar as cartas muito cuidado com isso missão jogo grande ela envolve o torneio de Guente de Passiflora a missão ela aparece logo que você chega em Nove Grade mas ela não pode ser feita desde o início porque é muito difícil os jogos então você tem que ter um deck de cartas forte e o jogo também não te permite começar o torneio se você não tivesse deck forte então muita atenção a minha dica pro torneio de Passiflora é esperar não vá pra Skellig não chegue a tanto que Skellig é o próximo mapa mas assim não vá no início de Nove Grade mesmo que eles permitam que você compita não vá não vá espere lá pelo final de Nove Grade quando o jogo te der opção pra ir pra Skellig não vá assim quando o jogo te der opção de ir pra Skellig você sabe que já tá saindo de Nove Grade aí faz o torneio de Passiflora mas não corra pra fazer o torneio não corra ele é muito difícil eu fiz meio que relativamente cedo e eu tive bastante dificuldades agora se você entrar no torneio de Passiflora saiba que você fica meio que preso então assim salve o jogo entre cada partida porque se você perder você vai ter complicações e você não vai poder dar sequência o torneio é digamos que um mata-mata se você cair numa fase você não vai ganhar uma repescagem você tá fora então salve o jogo entre cada partida se possível eu tive alguns problemas porque algumas partidas começavam uma atrás da outra e eu não conseguia salvar se você perder você vai ter que fazer loading então assim vá pro torneio de Passiflora na missão um jogo grande e salve inicialmente já bem no iniciozinho se você perder alguma partida você vai ter que voltar e se você conseguir salvar entre as partidas isso também é importante que aí você perde menos tempo de loading ao retornar é importante você ter deck forte o torneio é muito difícil ele cobra um preço de mil em moedas pro Gerald participar então é bom você saber que você já tem que ter essa quantia em dinheiro do jogo o último jogador isso é uma dica importante não só pro jogo grande mas pra todos os jogos que você fizer tem um baralho de monstros o baralho de monstros ele pode ser facilmente batido se você tiver efeito de gelo no seu baralho então aquelas cartas neutras se você tiver de gelo coloque o máximo possível no seu baralho pra que depois do sorteio você consiga ficar com cartas de gelo porque o baralho de monstros ele geralmente tem as cartas na primeira fileira que é a fileira da espada e o gelo ataca diretamente a primeira fileira que é a da espada então embora o último oponente seja digamos entre aspas o mais forte se você tiver a carta de gelo você facilmente derrota ele então muito cuidado com isso lembre-se no último oponente que você tendo gelo vai ter uma vida mais facilitada não é obrigatório usar o gelo é só uma dica realmente pra poder lhe ajudar nesse torneio de passiflora que realmente quando eu fiz achei muito difícil salvo o jogo entre cada partida sempre se lembre disso e uma coisa interessante que também enquanto eu jogava tava um pouco como eu posso dizer assim eu fiquei preocupado no final do torneio de o seguinte vai ter uma pequena historinha acontecendo com uma personagem e tal com relação ao prêmio do torneio você não precisa se preocupar com as escolhas que você fizer quanto a essa personagem eu não vou entrar muito em mérito porque pode ser que eu dê algum detalhe da história que eu acho que é melhor você jogar pra descobrir não quero dar um spoiler mas as escolhas são independentes você não perde carta dependendo da escolha eu tinha medo com isso eu achei que uma escolha específica me faria perder cartas mas você não perde eu fiz a escolha polêmica e fui checar e eu não perdi nenhuma carta então fique sossegado no final do torneio de Gwent você pode escolher o que você quiser lá quando a personagem te der a opção porque você não perde nenhuma carta era algo que tinha uma certa polêmica ali quando eu tava jogando eu não tinha certeza quanto é isso mas eu confirmei então pode ficar tranquilo terminando o torneio de Gwent que dá cartas perdíveis você vai ganhar o troféu mestre do Gwent também então não vai ter todas as cartas Gwent claro nesse momento mas você vai ter ganhado o troféu mestre do Gwent seguindo quando você tiver em Pomar Branco no primeiro mapa lá na taverna você vai poder jogar é uma espécie de tutorial e você ganha a carta do Zoltan salve salve sempre o jogo antes desse desse tutorial você tem que ganhar esse tutorial se você sei lá perdeu essa carta não jogou enfim qualquer coisa um dos guias que eu usei pra fazer o completinar também indica que essa carta fica na árvore do enforcado que é lá em Velen em Novigrade eu não posso confirmar confesso eu li no guia e o guia é bem digamos é de um site confiável mas eu não posso confirmar isso porque eu joguei em Pomar Branco como você está usando esse completinar espero eu antes de jogar o The Witcher então não tem por que não jogar você já vai lá sabendo e Pomar Branco é o primeiro mapa é o mapa do tutorial você vai na taverna e lá vai ter um tutorial de Gwent onde você ganhando vence ganha a carta do Zoltan então salve o jogo antes de jogar jogue o tutorial e você vai ganhar essa carta é uma carta que um dos guias indica que se você perder ali ela vai estar lá na árvore do enforcado eu não posso confirmar isso no entanto porque eu peguei lá na taverna Barão Sanguinário não é exatamente carta é o personagem é um dos primeiros grandes personagens do The Witcher 3 ele vai ter uma história longuíssima no início do jogo só que ele é um personagem também que envolve um jogo de Gwent com ele e é um personagem perdível em determinado momento da história ele desaparece e você não consegue mais falar com o Barão Sanguinário então você não vai conseguir por exemplo virar o jogo e depois disso falar com o Barão muita atenção quando estiver fazendo o arco do Barão Sanguinário sempre que possível fale com ele ele vai estar lá no lugarzinho dele você vai ter contato com ele várias vezes e nas opções de diálogo quando aparecer o símbolozinho das duas cartas de Gwent e algo nesse sentido vamos jogar Gwent enfim escolha jogue com o Barão Sanguinário o mais cedo possível não deixe pra depois sempre cara isso vale pra todos se aparecer opção de jogar Gwent se você tiver com press quer fazer outra coisa não 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 vá sempre no Gwent primeiro por favor cara não queira se complicar Barão Sanguinário é uma dessas opções de personagens que desaparecem então não deixe pra depois faça na hora aparecer opção vá lá fale sempre com o Barão Sanguinário se você ainda não tiver chegado nessa parte de jogar Gwent com ele fale sempre pra checar se não abriu a opção se você avançar na história e não tiver jogado com o Barão você vai perder a oportunidade vai perder a carta que você ganha dele essas missões quando você enfrenta um personagem imperdível tipo Barão Sanguinário a questão é que a carta que ele vai te dar não pode ser encontrada em outro lugar é isso que te prejudica no troféu o troféu não pede pra você jogar Gwent com todos que existem no mundo pede pra você ganhar todas as cartas do jogo só que uma das cartas só sai do Barão Sanguinário e é por isso que ele é tão importante assim como outros personagens que a gente vai falar a partir de agora tem dois caras aqui que eu não confesso que eu não tive problema mas eu tenho que dizer isso cara porque você lembra que eu falei que comerciantes dão cartas Gwent enfim tem dois comerciantes específicos que eles estão presos em lugares do jogo o jogo tem alguns eventos meio aleatórios assim pra você fazer no mapa pra salvar pessoas de bandidos e tem dois comerciantes que estão presos por bandidos a questão é nos guias que eu utilizei aqui e quando eu joguei dizia que tinham dois comerciantes bugados quando você ia salvar eles ou a chave da gaiola que os prendia desaparecia ou eles não estavam lá alguma coisa assim bugava falando pela minha experiência eu não tive esse problema os dois estavam lá encontrei a chave liberei eles tudo beleza comerciantes vendem carta no The Witcher é o que eu falei mas e se o comerciante não aparece aí você tem problema por isso que esses dois são muito importantes vamos prestar atenção que isso aqui é muito realmente importante os dois estão em Velen e Novigrade o primeiro ele é um vendedor um comerciante ele vai estar você vai ter que limpar a costa dos naufrágios de piratas e aí você vai liberar esse comerciante é perto do ponto de viagem rápida costa dos naufrágios lá em Velen na parte de Velen e Novigrade que o mapa ali é conjunto então você vai ter que limpar o ponto ali que tem um dos reféns perto do viagem rápida do costa dos naufrágios muito cara preste muita atenção o bug que o guia alerta sobre isso é que depois de você liberar ele ele não vai aparecer em Centro Bosque então para esses dois comerciantes que eu estava falando é uma situação parecida você salva eles num lugar e eles aparecem no outro nesse caso aqui ele diz que pode acontecer dele não aparecer em Centro Bosque que é uma localização ali também de Velen e Novigrade então salve antes do ataque salve antes de ir para a costa dos naufrágios libere o comerciante lá da gaiola e aí tendo esse save vá para Centro Bosque e veja se o cara apareceu se ele não aparecer logo medite medite para tem a opção de meditar por tempo passar medite para ver se ele vai aparecer em Centro Bosque para ver se ele vai dar as cartas ali para você é um comerciante que vende cartas em Centro Bosque e ele só lá aparece se você liberar ele na costa dos naufrágios então muita atenção nisso cara realmente preste muita atenção porque pode acontecer algum bug esse é um alerta comigo não aconteceu não é uma coisa que aconteceu comigo não é uma experiência própria mas eu preciso alertar porque o jogo às vezes pode acontecer algum tipo de programação errada assim nesse tipo de missão o próximo cara como eu disse também é um comerciante e ele vai ser liberado no acampamento de bandidos que é próximo de Arginas também Velen e Novigrade ele fica próximo de Arginas meio que para o sul assim você vê tipo uma ilha se você não tiver ainda liberado vai ser provavelmente um ponto de interrogação porque ele só se torna um acampamento de bandido na legenda do mapa quando você chega perto se não vai ser um ponto de interrogação então você vai liberar essa pessoa que está em perigo o vendedor em Arginas esse aqui o que alerta o guia é que pode ter algum problema da chave não cair no líder dos bandidos então faça a mesma coisa de antes salve o jogo antes de ir para lá veja se você vai encontrar a chave você vai ter que matar os caras depois fazer um loot neles para pegar a chave e aí abra a porta se a chave aparecer para esse comerciante que vai estar aprisionado quando você liberá-lo ele vai aparecer aí sim lá em Arginas para vender então mesma situação do anterior você liberta medita um pouco vai para Arginas ele vai estar lá a questão de bug desses dois não é nem você esquecer de ir neles ou algo assim o primeiro é a questão de você depois de liberar ele não aparecer no local indicado e esse aqui que eu estou falando agora é de não aparecer a chave para você abrir a gaiola então eu não tive problema com nenhum dos dois mas é o meu papel aqui ao fazer esse guia do Como Platinar alertar os jogadores que isso pode acontecer e que outros jogadores já tiveram esse tipo de problema então muita atenção fé no pai que a carta sai muito cuidado com esses dois vendedores que a carta deles vai estar tranquila para você se você tomar essas precauções de salvar o jogo antes de ir para lá liberá-los Lambert oh Lambert Lambert é muito engraçado no jogo mas é um pouco complicado de encontrá-lo basicamente ele é parte da quest Guente Velhos Amigos você vai ganhar essa quest nos quadros de avisos então cara preste atenção a quest é Fio da Meada uma quest secundária que é passada nos quadros de avisos de Novigrad e essa quest ela vai até Skelling então se você for logo para Skelling você já pode continuar ela e tal e aí você vai chegar num personagem chamado Ramond depois de tudo que acontecer no Ramond você vai conseguir com ele fazendo loot no Ramond ou seja você vai lá aperta X no corpo a carta de um Necker então nessa quest o Fio da Meada você tem que prestar atenção no Ramond para fazer o loot e pegar a carta de Necker é interessante e é ligado ao Lambert porque o Lambert faz junto com Geralt essa quest o Fio da Meada que é conseguida num quadro de aviso de Novigrad e termina lá em Skelling e o Ramond tem uma carta Necker no corpo dele você vai apertar X para pegar agora eu falei do Lambert porque o próprio Lambert é um jogador de Gwent e ele é parte dessa quest que eu falei inicialmente Gwent velhos amigos então eu não confundi o Lambert ele faz com Geralt a quest Fio da Meada onde você vai pegar uma carta Necker com o Ramond mas o Lambert pode ser um jogador de Gwent que você vai enfrentar e ganhar uma carta única na quest Gwent velhos amigos a questão do Lambert é que ele meio que desaparece então assim cara quando você fizer a quest Fio da Meada sempre tente falar com o Lambert e ver se não está a opção de cartas Gwent se isso não for possível você vai conseguir encontrar o Lambert numa taverna que se chama Nowhere Inn é tipo uma taverna de lugar nenhum na tradução ela está lá em Novigrade Nowhere Inn é taverna de lugar nenhum basicamente traduzido e lá você encontra o Lambert às vezes pode ser que ele não apareça no momento então faça a meditação e cara não deixe passar isso foi uma coisa que eu fiquei bem preocupado porque eu estava com dificuldade de encontrar o Lambert então assim se você estiver fazendo o Fio da Meada vá falando com ele fale com ele rápido terminou a quest Fio da Meada não deixe ele escapar vá atrás e perte-x sabe fique bem em cima dele para poder ganhar a carta se você não conseguir vá logo para a taverna de lugar nenhum para pegar o Lambert e poder jogar com ele mas muita atenção ao Lambert e essa quest Fio da Meada e a própria quest do Lambert que é o Gwent Velhos Amigos no Fio da Meada você vai pegar a carta com o Hammond que não é um jogo você vai lá no corpo dele pegar a carta mas com a Gwent Velhos Amigos você vai jogar com o Lambert para ganhar uma carta única tem a a quest Gwent Skellig Style que é lá em Skellig que vai pedir para depois depois de você ter enfrentado o Gremist vai ter os objetivos o nome dos personagens vai ter um personagem na mesma área que vai te passar a quest terapia de choque você vai ter que necessariamente fazer essa quest terapia de choque e aceitá-la porque ela envolve também como recompensa cartas então não perca a oportunidade lá depois de ter enfrentado o Gremist na missão de Gwent em Skellig essas missões que eu estava falando antes que ela tem personagens específicos para você jogar você vai ter que aceitar a quest terapia de choque e fazer ela obviamente então cuidado com isso outra quest importante para o troféu de ter todas as cartas de Gwent tem um taverneiro em Arinbjorn que isso também foi um problema que eu não enfrentei mas é o meu papel falar aqui isso é lá em Skellig esse cara de Arinbjorn que é um taverneiro vai ser a taverna geralmente as cidades não são muito grandes o The Witcher então você indo em um lugar tipo Arinbjorn você encontra fácil a taverna que está lá alguns jogadores tiveram problema por esse taverneiro sumir se você aceitar o contrato da pessoa que está atrás dele tem um sujeito que está atrás dele no local e aí se você aceitar o contrato que esse sujeito passa alguns jogadores tiveram problema desse taverneiro sumir uma espécie de bug eu não tive eu consegui todas as cartas e eu nem sabia dessa informação agora que eu fui pesquisar para o Complatinar eu vi então é o meu papel novamente avisar para você ter cuidado quando você for para Arinbjorn e ver o taverneiro lá não aceite o contrato antes então vai primeiro falar com o taverneiro para você não ter nenhum problema de comprar as cartas dele e sei lá daqui a pouco ele sumir então sempre cuide essa situação do taverneiro em Arinbjorn é um outro tipo de bug bem específico e chato para ficar cuidando nessas cartas de Gwent e cara agora terminar a lista de missões ou esse tipo de situação mais específica que eu gostaria de falar volta a frisar as coisas que eu falei no início deixe sempre um guia do seu lado um guia onde você possa conferir as cartas que você já pegou e as cartas que faltam pode ser o DR Wendt você pode usar o guia miraculoso que claro não mostra as cartas mas mostra a quantidade que está faltando e eu vou deixar na descrição o mapa de jogadores de Gwent The Witcher então você acessa lá witcher3map.com e aí você consegue na legenda tirar as outras informações deixar só os jogadores de Gwent e aí você pode em todos eles assim se você tiver esquecido algum e a minha dica inicial mais importante é sempre que tiver um comerciante sempre que você tiver uma missão de Gwent sempre que você identificar alguma dessas situações que eu falei corra não deixe para depois vá rápido não deixe para depois é uma coisa importante não deixe passar é um troféu bem chato cara mas eu tenho certeza com essas dicas que eu dei das cartas perdíveis e com essa dica fundamental de ver um comerciante ir lá e comprar ir lá e jogar você não vai ter problema então muita atenção e é isso cara atenção habilidade quase zero nesse troféu claro você tem que jogar Gwent mas você pode em termos de dificuldade do Gwent inclusive baixar a dificuldade desse jogo específico você não pode baixar a dificuldade do jogo The Witcher que isso tem que ser marcha da morte mas no pause você consegue selecionar a dificuldade do Gwent se você quiser jogar em dificuldade mais baixa eu joguei se não me engano normal o Gwent e achei muito bom achei que não era muito difícil e quando você vai passando se você entende o Gwent as suas cartas fortes vão batendo qualquer outro oponente então você não deve ter muito problema para jogar o Gwent e conquistar as cartas o próximo troféu que nós vamos falar é o troféu também perdível nós vamos começar só falando de troféu perdível aqui se chama Rapaziada você tem que levar todos os aliados possíveis para Carmore são sete aliados não tem muito que eu posso falar aqui a não ser dizer como você vai pegar eles os sete aliados são Keira Metz a Keira Metz tem um troféu específico dela para terminar o subplot dela a historinha dela no jogo a única questão que você tem que cuidar com a Keira Metz é o seguinte e aqui vai uma espécie de spoiler mas você tem que saber disso depois de terminar a historinha da Keira Metz você vai ter duas opções enviar ela a Carmore ou uma outra opção que vai levar à morte da Keira então você vai mandar a Keira para Carmore muita atenção você vai querer ter todos os aliados em Carmore você não vai poder matar a Keira Metz que é uma das aliadas obrigatórias então no final da historinha da Keira Metz das missões que ela tem que envolvem um outro troféu que nós vamos falar mais adiante o jogo te dá duas opções mande a Keira Metz para Carmore isso é uma escolha que se você escolher errado você perde o troféu rapaziada Trismarigold a Trismarigold é como a Keira você vai fazer a historinha dela em 9 grade mas não importa a escolha que você tiver no final na missão agora ou nunca a historinha da atriz começa com a missão uma questão de vida ou morte e termina com agora ou nunca então é só prestar atenção nisso jogar a historinha da atriz Marigold quando você terminar no agora ou nunca não importa se você escolher as opções lá que vão aparecer eu não quero falar só para não dar spoiler na medida possível quando tem que falar eu vou falar dos spoilers mas por exemplo na Keira que você não pode matar ela mas na atriz enfim o jogo te dá umas opções do final da historinha mas não importa ela vai sempre estar em Carmore lá com você Roche o Roche é interessante porque ele na verdade leva-se dois personagens ao falar com o Roche primeiro você vai completar a missão olho por olho beleza terminou a missão olho por olho mais adiante quase no final você vai ter a missão irmãos de guerra Novigrad na missão irmãos de guerra Novigrad você vai falar com o Roche e aí vai levar o Roche e Vess para a batalha de Carmore são dois personagens só que você não vai falar com o Vess você vai falar com o Roche e aí leva Roche e Vess leva dois personagens tem que fazer a missão olho por olho e aí quando tiver adiante Brothers in Arms que é o irmãos de guerra Novigrad você lá vai falar com o Roche e vai levar ele e Vess então dois personagens que vão nesse sentido estarem te ajudando em Carmore e os dois são obrigatórios então a gente já fechou aqui quatro aliados até agora que a gente falou Keira Metz você não pode escolher matar ela fazer as missõezinhas Trismary Gold faz as missões dela não importa a escolha final Roche e Vess fazer olho por olho e irmãos de arma Novigrad falar com o Roche Zoltan Chivei só falar com ele durante irmãos de guerra Novigrad não importa a escolha não importa nada só falar com ele na irmãos de guerra Novigrad irmãos de guerra Novigrad é uma missão pra quem não sabe pra quem se assusta assim sem conhecer o jogo eu me assustei um pouco quando eu ouvi isso ah fale com ele como assim o que vai ser não a missão irmãos de guerra basicamente ela compõe de diálogo ela vai estar apontando Zoltan Chivei e tá lá você vai ter que ir lá falar com ele essa é a missão irmãos de guerra então o que você não pode esquecer é de ir lá falar com o Zoltan é uma coisa muito simples cara então é só ir lá e falar com o cara é uma missão curta também se você fizer no teletransporte vai bem rapidinho no viagem rápida irmãos de guerra Novigrad fale com o Zoltan Chivei e você vai estar levando ele pra batalha final Hermion que é o Arminho você vai ter que falar com ele na missão irmãos de guerra Skellig quando tiver a missão irmãos de guerra Skellig envolve um diálogo você vai lá falar com o personagem levou pra batalha final de Karmorren outro que vai estar envolvido na batalha de Karmorren e basta você falar com o Arminho nessa missão irmãos de guerra Skellig Yalmar o Yalmar envolve você completar o subplot pra escolha do líder do próximo rei ou rainha de Skellig esse aí também vai envolver um outro troféu como a Keira Metz por exemplo a Keira Metz eu falei né se você completar o subplot dela você ganha já um troféu o Yalmar também você vai ganhar um troféu completar o subplot do rei ou rainha de Skellig agora é muito importante uma dica como no caso da Keira Metz na missão a aposta do rei a aposta do rei da King's Gambit você tem uma escolha específica você tem que ajudar na missão King's Gambit a aposta do rei ela faz parte do arco que você escolhe o rei ou rainha de Skellig nessa missão a aposta do rei você vai estar escolhendo entre ajudar o Yalmar ou a Ceres nenhuma outra opção você vai escolher é Yalmar ou a Ceres um dos dois nada fora um dos dois fazendo isso depois que terminar a missão enfim um dos dois for rei você vai ter que falar com eles e aí o Yalmar já simplesmente por isso ele vai estar com você na parte de na parte da missão final de Karmorre então escolha Yalmar ou Ceres na missão aposta do rei muita atenção se você não fizer isso você vai acabar perdendo esse troféu no jogo o troféu Regicida também é perdível ele pede pra você participar de um acontecimento específico no jogo eu não vou falar o que é mas tá na descrição do troféu mas enfim eu não me nego a falar Regicida é o nome do troféu se alguém entende o que significa Regicida já não precisa falar nada envolve você fazer algumas missões no The Witch como eu falei lá no início do Complatiná viu o título de alguma missão que eu vou citar agora corra pra fazer ela não deixe pra depois faça na hora as missões são eu vou deixar na descrição do vídeo então você pode pegar ali a listinha vão estar em português as missões são a mais procurada da Redania é a missão 1 olho por olho a missão 2 a missão 3 uma questão de vida ou morte a missão 4 agora ou nunca a missão 5 um plano letal a missão 6 é importantíssima cegamente óbvio 6 cegamente óbvio vou voltar nela daqui a 10 segundos e a missão 7 motivo de estado que é a missão final completou o motivo de estado ganhou o troféu registrada cegamente óbvio voltando na missão 6 é uma missão da história principal você vai encontrar o Dijkstra e a Filipa nessa missão muita atenção nisso muita atenção pare tudo pare as máquinas nessa missão quando você tiver opção de diálogo escolha sempre a primeira opção se você tiver A, B e C para escolher escolha A sempre a primeira opção nessa missão cegamente óbvio sempre 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 se você não fizer isso você vai perder o troféu registrada então faça as missões que eu falei aqui vão estar na descrição para você não perder mas na missão cegamente óbvio pegue sempre a primeira opção de diálogo não esqueça primeira opção de diálogo sempre na missão cegamente óbvio não escolha outra opção se você tiver 10 mil escolhas a primeira é a certa não altere o diálogo das opções que vão aparecer escolha a primeira na missão cegamente óbvio isso é o suficiente esse troféu registrada ele pode ser perdido se você escolher outra opção de diálogo espírito do boss que é o próximo troféu ele é perdível porque na side quest no coração da floresta que começa em Fairlund em Skellig você vai ter mais ou menos um contrato de matar o espírito do bosque e você vai ter que escolher uma das ofertas que durante a missão são apresentadas uma das ofertas é do Sven pra matar o espírito do bosque que é o que o troféu pede e a outra oferta é do Harold que pede pra você não matar se você escolher a oferta do Harold e não matar você vai perder o troféu então tem que escolher necessariamente enfrentar e matar o espírito do bosque a escolha do Sven então Sven e Harold vão te oferecer opções na missão no coração da floresta você vai escolher o que o Sven ofereceu você vai matar o espírito do bosque e vai conquistar o troféu nessa missão no coração da floresta o troféu é do mesmo nome espírito do bosque então entre duas opções vai escolher a do Sven Sven e Harold você vai escolher do Sven troféu perdível memoriza Sven Sven e aí você vai lá escolhe a opção dele mata o espírito do bosque e ganha o troféu dois é demais é um troféu de contrato de bruxo o nome do contrato de bruxo é um ladrão furtivo no final dessa missão o Gerald vai encontrar um personagem que é o objeto do contrato nesse objeto do contrato melhor dizendo esse objeto do contrato ele vai começar a fugir no final da missão ele vai sair correndo você não pode deixar ele fugir você vai ter que ir lá e finalizar ele então assim cara muita atenção salve antes se você ganhar essa missão esse contrato um ladrão furtivo viu esse nome um ladrão furtivo o contrato cara salve o jogo antes não dê muita sequência a história a essa missão salve o jogo antes e aí vá atrás do ladrão furtivo porque é importante salvar porque vamos dizer que você saiba que não pode deixar o cara escapar mas que você sei lá no meio do caminho caiu e morreu você sei lá caiu no meio da água caiu no lugar e o cara escapou sei lá por erro alguma coisa aconteceu você se não tiver um save você não vai conseguir voltar então tenha um save antes da missão claro que é só é só isso assim não deixar o o objeto desse contrato escapar é um cara que vai aparecer no final da missão e vocês vão ver o cara é muito é bem distinto assim dos outros contratos a figura dele e ele vai querer escapar você não vai poder deixar então salve o jogo antes só pra caso enfim né você não tem algum problema de acabar ele escapando meio que sem querer assim Gerald Bruxo Profissional é o nome do próximo troféu ele é ligado inclusive ao troféu anterior de não deixar o Doppler escapar na missão ladrão furtivo por quê? porque o troféu Gerald Bruxo Profissional pede pra você terminar todos os contratos do jogo então você vai ter que completar todos os contratos do The Witcher 3 pra completar todos os contratos do The Witcher 3 você não vai poder deixar por exemplo o Doppler escapar na missão ladrão furtivo que é esse cara que eu falei que vai tentar fugir você não vai poder deixar ele fugir aí cara é o seguinte ele é perdível esse troféu dos contratos em razão do ladrão furtivo que ele pode escapar mas tem um inscrito do canal que durante a série me alertou que ele não ganhou esse troféu ao final do gameplay dele eu não tive problema eu não tive problema eu cuidei só do ladrão furtivo e não tive problema então eu vou dar as dicas que ele me passou assim porque ele teve problema eu não tive entendeu não foi algo da minha experiência mas é importante alertar os jogadores então o que eu gostaria de frisar é o seguinte a única questão que se sabe nos guias que faz perder o troféu o Gerard Bruce profissional é deixar o contrato do ladrão furtivo escapar mas esse escrito disse que não conseguiu o troféu e aí eu vou passar as dicas que ele me passou basicamente se a missão te der a opção de matar ou não o monstro mate não deixe o monstro vivo ou escapar mate sempre mate o monstro se o jogo te der a opção nos contratos depois sempre que o monstro morrer pegue o troféu do monstro que é tipo a cabeça dele é uma parte do corpo é isso essas são as dicas então assim a experiência desse escrito é uma coisa que eu até não encontrei na internet em lugar algum mas é papel meu aqui por ser um jogo longo e por ninguém querer começar ali de novo dizer e deixar bem claro não deixe escapar em contratos primeiro na missão ladrão furtivo você sabe que o cara vai fugir você vai ter que pegar ele porque tem o troféu 2 é demais e nos demais contratos se o jogo te der a opção de por exemplo você matar ou não o monstro de você pegar o troféu ou não sempre privilegie matar e pegar os troféus de monstro pra você não ter problema mais a frente com o troféu Geralt Brute Profissional é um troféu simples você não precisa se assustar eu ganhei ele de boa só não deixei o Doppler escapar mas essas outras dicas foram do inscrito do canal aqui que disse que teve algum problema com os contratos do The Witcher 3 o que é justo é justo mate dois monstros de um contrato sem usar sinais poções mutagênicos óleos ou bombas os monstros dos contratos às vezes eles são muito difíceis então quanto mais cedo você fizer esse troféu melhor não tem assim muito algo específico que eu possa dizer assim tente os primeiros contratos que você encontrar no jogo tente matar com sem usar esses itens os primeiros contratos não precisa ir muito adiante não se eventualmente for um fantasma e você não conseguir sem usar algum sinal ou algo assim deixe pra depois não é o troféu é perdível mas é só perdível se você completar todos os contratos e não tiver ganhado ele só que são muitos contratos que o The Witcher tem então em algum momento você vai conseguir fazer o que é justo é justo e completar você tem que matar dois monstros de contrato dois contratos sem usar sinais poções mutagênicos óleos ou bombas então assim sinais poções óleos bombas é tranquilo você vai saber mas o mutagênico é bom você cuidar dê uma olhada nas árvores de habilidade se você não tem o mutagênico ativado pra você tirar e não ter nenhum perigo assim então dois monstros de contratos o que é justo é justo é o que ele pede matar eles sem usar sinais poções mutagênicos óleos ou bombas encranqueiro de primeira você vai ter que completar todas as missões dos punhos de aço em Velen Skellig e Novigrad basicamente o que eu fiz foi mesmo que a missão tivesse nível superior ao meu eu fiz o mais rápido possível apareceu uma missão de luta eu ia lá e fazia não são difíceis as missões você pode sempre bloquear os golpes você pode sempre desviar dos golpes e bater nos inimigos não são difíceis mas é interessante que você sempre salva o jogo antes de você jogar as lutas elas permitem que você jogue de novo tirando a última que eu vou falar daqui a pouquinho então salve o jogo antes faça a luta se perder faz loading não são difíceis você pode fazer desde o início como eu fiz não me importei com o nível e elas são liberadas depois de você fazer e completar a missão barão sanguinário a dica de salvar o jogo antes das lutas ela não é obrigatória até a última mas facilita vai que der algum bug no jogo então eu fiz pra me precaver liberar a última luta do jogo requer que você complete uma sidequest e tirar tipo uma assombração que tem na arena que vai envolver essa última luta nessa assombração você vai ter que deixá-la vencer o Gerard e aí depois você fala com os guardas que te passaram essa missão da assombração e aí sim você vai liberar a última luta agora sim se você perder a última luta ou se você morrer você tem que fazer um loading no seu save game porque essa última luta não pode ser rejogada diferentemente das outras lutas que permitem que você faça esse tipo de nova competição a última luta não é uma desses tipos então você não vai poder simplesmente ir lá e jogar ela novamente você vai ter que ter um save e voltar esse save pra você poder fazer essa luta muita atenção nisso as outras não são mas eu sempre salvei antes de fazê-las pra ter algo mais seguro e aí quando eu perdia em alguns casos eu fazia loading nos casos que eu perdia eu fazia loading pra não ter nenhum problema maior ao enfrentar as missões na raça mate um oponente em uma luta de socos sem sofrer dano é interessante isso aqui porque não significa que você simplesmente tem que matar alguém no soco você não vai poder pegar um cara que tá com uma espada ou um machado e matar ele no soco não é isso esse troféu na raça ele fala das ocasiões do The Witcher em que você tá enfrentando inimigos os dois lutando a soco o jogo nem te deixa pegar as armas eu recomendo você fazer nos punhos de aço nessas missões que eu tava falando antes das lutas do The Witcher porque nessas missões justamente você não vai estar podendo usar armas você vai estar lutando com o oponente só com os punhos você só não pode sofrer dano tente fazer isso logo no início nas primeiras missões lá que tiver em Valens em 9 grade e derrote o oponente sem sofrer dano no soco não é difícil você pode até se você tiver salvado o jogo antes tomou dano faz um loading não é difícil e pode ser feito em ocasiões específicas da história principal também quando você num bar estiver brigando com alguém e tal tem que derrotar um inimigo sem sofrer dano eu recomendo fortemente fazendo os punhos de aço só cuidar pra não sofrer dano se você salvar o jogo antes você tem oportunidades infinitas salvou o jogo antes lutou perdeu load você pode fazer quantos loads quiser então os punhos de aço na minha opinião são a melhor opção pra fazer esse troféu na raça a todo gás envolve outro troféu bem interessante que é o das corridas aí é o seguinte cara não é muito claro pra mim pra mim não deu problema também mas eu preciso alertar que se pede pra completar as corridas numa certa ordem primeiro as de Velen depois de Novigrade depois de Skellig na última corrida de Novigrade se você perder ela você não pode repetir então assim como nas lutas dos punhos de aço eu sempre salvava antes das corridas então salve antes das corridas salve antes dos punhos de aço aí você não vai ter problema nenhum se perder faz loading nem todas são perdíveis as corridas e os punhos de aço mas se você fizer isso você vai estar fazendo a mais você vai estar se protegendo a mais do que preciso então cuidado salve antes pra você não ter problema e não avance muito no jogo assim por exemplo não vá pra Skellig por exemplo antes de completar as corridas de Velen em Novigrade é uma dica que eu acho que é importante ser dada em Novigrade especificamente as corridas elas aparecem um pouco mais adiante eu queria fazê-las logo que eu cheguei em Novigrade e não encontrava você vai ter que jogar um pouquinho de Novigrade mas não vá pra Skellig por exemplo antes de ter terminado as corridas de Novigrade fique cuidando essa questão das corridas pra você não avançar muito a história e eventualmente ter algum tipo de problema pra ir por exemplo lá pro final do jogo e depois acabar perdendo alguma corrida então não avance muito assim na história sem fazer as corridas faça as corridas e os punhos já sempre no início porque como são troféus perdíveis você quer se livrar deles logo e jogar o jogo tranquilamente essa é uma dica importante esse é o último troféu perdível que eu ia falar agora todo o gás se você fizer todos esses troféus perdíveis você pode jogar o jogo sei lá até vendado porque não importa os demais troféus você vai ganhar entende? não envolve nada que seja perdível os outros troféus é só esses entende? cuide dos troféus perdíveis logo no início pra você não ter nenhum problema e não precisar se preocupar com nenhuma outra questão que os envolva seguiu o caminho agora já acabar nos troféus perdíveis se completar o jogo na dificuldade de marcha da morte você vai escolher a dificuldade de marcha da morte quando você começar um novo jogo e não vai mudar ela principalmente isso jogar o The Witcher no marcha da morte não é complicado eu falei isso no início eu não sou muito bom jogador eu não me considero um bom jogador e se eu platino o The Witcher todo mundo pode platinar pra ter uma ideia eu sou um jogador do The Witcher que não usa poções não usa poções de efeito bombas eu usava só o simples sinais arma e evadinha dos ataques não usava por exemplo bloqueio muito então cara eu sou muito ruim eu claro no combate eu meio que consegui dominar essa questão de evadir mas mesmo assim eu morri pouco no marcha da morte o marcha da morte do The Witcher não deve ser um problema pra você ele não é difícil eu morri pouco e as vezes o que eu mais morri foi caindo de lugares altos porque o marcha da morte provoca mais dano em tudo então se você cair de um lugar mais ou menos alto o Geralt vai morrer só que aí claro você vai ter que sempre estar salvando o jogo pra não ter nenhum problema de voltar a lugares muito distantes marcha da morte é simples você não deve ter problema com o marcha da morte não é o troféu mais x do The Witcher na minha opinião mais x é das cartas e o marcha da morte é longe de ser algo que vai te trazer problemas acredite em mim no entanto dica que eu posso dar use o Queen que é um sinal muito bom que ele vai fazer com que o dano que você levar de um inimigo ele fique absorvido por esse sinal aí depois você vai ter que ativar de novo compre a habilidade de você comer comidas e beber água ou bebidas pra recuperar a vida isso tem na árvore de habilidades e cara invista na árvore de habilidades é interessante invista na árvore de habilidades invista no Queen invista nos ataques invista em habilidades que melhoram a sua vida e compre boas armaduras e armas mas o marcha da morte não é difícil é as dicas que eu posso dar você vai conseguir jogar ele de boa talvez no início tenha alguma dificuldade como eu tive morri bastante no início depois que eu peguei o jeito comecei a usar o Queen comecei a fazer a evasão dos ataques tudo se encaixou e o jogo ficou bem mais tranquilo então dica importante pro marcha da morte realeza completar o subplot de escolha do rei ou rainha de Skelly que é o que eu tava falando antes são 5 missões o rei está morto vida longa ao rei possessão o senhor de Undvik a aposta do rei e coroação depois que você completar possessão e o senhor de Undvik vai vir a missão aposta do rei nessa missão aposta do rei você vai ter que escolher aquilo que eu tava falando antes você vai ter que escolher entre ir com a Ceres ou com Yalmar se você essa escolha na verdade da Ceres ou do Yalmar é a escolha pra definir quem vai ficar como rei ou rainha de Skelling então é importante você escolher ir com a Ceres a Ceres vai ficar senão com Yalmar ele vai ficar isso é importante pro troféu rapaziada de todos os aliados lá em Karmor eu falei disso antes mas só ressaltando isso ocorre na missão a aposta do rei depois disso escolhendo qualquer um dos dois é só falar com eles lá depois que virarem rei ou rainha falar com os dois e aí o Yalmar vai estar com você lá em Karmor você vai ganhar o troféu de ter todos os aliados claro se você respeitar as outras exigências como a da Keira Metz enfim que inclusive é objeto do nosso próximo troféu amizade colorida completar o subplot de Keira Metz envolve as seguintes missões um convite de Keira Metz uma torre repleta de ratazanas um favor para uma amiga pelo avanço da aprendizagem e só são essas quatro na escolha final você não pode matar a Keira não assim não não importa outras questões da missão se você vai escolher A B C no meio da missão eu vou ser mais claro se você vai ter um interesse romântico com a Keira não importa tem essas opções lá durante não importa isso o que importa é o final do avanço da aprendizagem você não pode escolher matar a Keira vai ter que levá-la para a Karmor escolha levar a Keira Metz para a Karmor isso também vai influenciar no troféu rapaziada e ao completar esse subplot dela você ganha amizade colorida encrenqueiro derrote Olaf para derrotar o Olaf você vai ter que para enfrentar o Olaf na verdade você vai ter que completar primeiro as três missões dos punhos de aço de Skellig das ilhas de Skellig enfrentar o Olaf vai estar enfim marcado no mapa você vai estar lá na arena e você vai ter que salve o jogo antes para enfrentar ele é uma coisa que eu sempre faço para não ter nenhum problema como eu falei mesmo que não seja obrigatório eu faço isso para não ter nenhum risco e aí o Olaf talvez te deixe um pouco complicado no combate mas basicamente você consegue derrotar ele estando no margem da morte talvez demore um pouquinho mais mas dá tudo certo tente evadir tente usar os recursos que você conseguir durante o combate e aí logo depois que você tiver enfrentado ele e estiver no diálogo depois da luta você vai ganhar esse troféu encrenqueiro mas é simples você vai primeiro fazer as três missões de punhos lá em Skellig e aí enfrentar o Olaf para ganhar o troféu encrenqueiro maldade pouca é bobagem começamos a falar dos troféus de combate faça o gás do sonho do dragão pegar fogo com o adversário em chamas repita dez vezes tem um lugar em Skellig desculpa em Velen em Novigrad que se chama Abismo do Diabo esse ponto de viagem rápida é um acampamento de bandidos onde se você não limpar os baús do acampamento ou seja se você não for lá nos baús e pegar todos eles esse acampamento sempre vai ter bandidos para você matar sempre então é um lugar que é digamos um lugar para você farmar mortes para você farmar kills e esse troféu não é uma exceção o gás do sonho essa bomba o sonho do dragão você pode o gás ele vem da bomba o sonho do dragão só para explicar direito essa bomba ela pode ser comprada no leste de Novigrad no ponto de viagem rápida que se chama fazenda do vento campo tem um herbalista próximo e se você tiver álcool no inventário as bombas elas se regeneram ao meditar você vai jogar a bomba deixá-la na roda de armas e jogar a bomba no inimigo lá no abismo do diabo e depois jogar o igne logo vai dar uma pequena explosão você tem que fazer isso 10 vezes você está fazendo isso 10 vezes você ganha o troféu maldade pouca é bobagem atenção eu fiz depois de virar o jogo o troféu para virar o jogo no marcha da morte é justamente isso virar o jogo no marcha da morte se você terminar a última missão do The Witcher e ganhar esse troféu a partir do momento que você ganhou o troféu você pode baixar a dificuldade alguns troféus de combate eu vou falar deles na sequência eu fiz na dificuldade easy este troféu eu não recomendo fazer na dificuldade easy porque fazendo na dificuldade easy os oponentes perdem mais vida eles são mais vulneráveis e sendo mais vulneráveis muito provavelmente eles não sobreviverão ao abismo desculpa ao efeito da bomba sonho dragão e ao igne então como você vai ter que jogar as duas no oponente use a dificuldade de marcha da morte para fazer isso esse é um troféu que como o oponente tem que aguentar muito dano é importante que você deixe na dificuldade de marcha da morte jogue a bomba do sonho do dragão e quando tiver o gás próximo jogue o igne para causar a explosão ou deixar o oponente em chamas exagero faça um adversário sofrer envenenamento sangramento e queimaduras ao mesmo tempo mesmo lugar do troféu anterior abismo do diabo lembrando que você não deve limpar os baús desse acampamento para que ele sempre tenha novos inimigos quando você voltar para lá se os inimigos acabarem nesse lugar abismo do diabo você pode fazer uma viagem rápida para outro mapa não é o mesmo mapa para outro mapa você pode ir para Esquerig você pode ir para Vizima e aí depois você volta lá para o acampamento e vai ter novos inimigos não adianta meditar você tem que sair do mapa e voltar isso vale para o troféu anterior também e para fazer um adversário sofrer envenenamento sangramento e queimadores ao mesmo tempo você vai precisar de duas bombas e um virote virote é a munição que alimenta a besta duas bombas primeiro você vai usar a bomba para envenenar fazenda do vento campo é o nome da viagem rápida que eu estava falando antes lá tem um herborista você vai poder comprar a poção fungo demoníaco essa poção causa envenenamento no ponto de viagem rápida fazenda do vento campo vá lá compre a bomba fungo demoníaco depois outra bomba que vai ser necessária é a estrela dançante para causar queimadura atenção o ígne é um sinal que pode queimar o inimigo no entanto não é certo que você vai causar o dano de queimadura nem sempre vai depender de quanto o seu ígne está evoluído lá na árvore de habilidades então dê preferência ao uso da estrela dançante eu usei a estrela dançante bomba de envenenamento e bomba de queimadura você já tem é a fungo demoníaco e a estrela dançante o que falta é algo que causa sangramento e por sorte com o ratore em novigrade que é aquele comerciante que vai te passar inclusive uma missão lá em novigrade você vai conseguir comprar o virote de ponta larga que causa dano de sangramento em 100% das vezes que você atingir ele em um oponente então com o virote de ponta larga você vai causar o sangramento e a primeira coisa que você deve fazer depois de ter os três equipamentos lá no abismo do diabo atirar no inimigo com o virote de ponta larga sendo rápido você vai na sequência tirar a bomba de envenenamento que é o fungo demoníaco e a estrela dançante você vai estar causando sangramento em primeiro lugar envenenamento em segundo e queimadura em terceiro e vai vai estar enfim fazendo a questão da conquista você vai ter que repetir isso pra conseguir ganhar o troféu e assim basicamente em abismo do diabo se os inimigos terminarem como eu falei você pode fazer essa ida e volta ali e não esqueça de equipar as bombas na roda de armas pra você não ter nenhum problema interessante também é jogar na dificuldade de margem da morte porque o inimigo ele não pode morrer simplesmente com por exemplo o tiro da besta ou com a bomba de envenenamento ele tem que sobreviver aos três efeitos então você tem que jogar imagino eu que seja melhor no marcha da morte o easy não deve ser uma opção muito interessante o inimigo do meu inimigo use o sinal axe pra fazer com que um inimigo mate o outro isso aqui é interessante você ver as habilidades que você tem pra melhorar na árvore pra tentar evoluir o axe e deixar ele um pouco melhor você vai ter que repetir isso vinte vezes esse é um troféu que você pode até fazer no abismo lá do diabo se você quiser mas eu não recomendo cara eu recomendo que você faça esse troféu ao longo da campanha eu pelo menos fiz o que eu posso dizer com relação a esse troféu que você tem que ter cuidado as vezes quando você vai tomar conta do inimigo por exemplo pra fazer com que ele ataque o outro até você conseguir dominar a cabeça dele e digamos assim converter ele vai ter outro inimigo que vai chegar e vai te dar um golpe então porque demora um pouquinho o processo de você dominar a cabeça do inimigo e converter ele pro seu lado e ele matar o outro então fique longe dos inimigos numa distância que eles não possam chegar e tente converter alguém que esteja próximo do outro de preferência um inimigo forte assim que tenha uma arma pesada que mate com um golpe por exemplo faça durante a campanha como é uma quantidade extensa você não vai querer simplesmente estar farmando lá no abismo do diabo depois e é um troféu muito fácil de fazer durante a campanha realmente é muito fácil sempre que você tiver oportunidade use o axe porque você vai ter muitos confrontos e muitos confrontos com múltiplos inimigos então fazendo esse inimigo do inimigo ao longo da campanha você vai ter não deve ter problemas para conseguir a conquista desse troféu mais cedo do que se você deixar lá para o final da história embora depois de virar a história você possa colocar no easy e aí talvez tenha um pouco mais de facilidade eu fiz no marcha da morte e durante a história mas se você quiser deixar para jogar depois no easy não é nenhum problema porque não é um troféu perdível sai de baixo mate usando o sinal arde 10 inimigos de um lugar alto esse tem que ser feito no abismo do diabo se você quiser durante a história principal fazer alguns ou tentar os 10 não tem problema mas o abismo do diabo desde que você não limpe os baús do acampamento ele permite sempre que novos inimigos apareçam basta você sair do mapa pode ir para visma scaling enfim e depois voltar e lá vai ter muitos inimigos cara então eu recomendo nesse caso aqui jogar no easy porque você vai ter que derrubar os inimigos das plataformas e para derrubá-los da plataforma você vai ter que chamar ele perto das plataformas altas e no margem da morte o Gerald eu estava falando isso antes qualquer queda que ele tiver ele leva dano e um dano considerável então no easy ele leva menos dano de queda então é interessante que você jogue no easy fique perto de bordas deixe os inimigos virem quando eles virem você joga o Ard para derrubar tem inimigos com machado lá nesse abismo do diabo esses inimigos com machado eles são mais difíceis de serem derrubados então se você por aventura não estiver conseguindo derrubar os do machado vai embora e volte depois entende faça um teleporte para outro mapa e volte não se preocupe com os do machado pelo menos por hora porque talvez eles causem algum pouco de maior dificuldade faça nos inimigos que tem outras armas espadas ou enfim porque eles são mais leves e são mais empurrados eles são empurrados para longa distância com Ard e fica mais fácil derrubá-los atirador de elite faça 50 headshots em humanoides a questão do humanoides é um pouco polêmica na internet nos guias que eu li mas você não precisa enfrentar nenhuma polêmica se você fizer no abismo do diabo e faça depois do jogo são 50 headshots é uma quantidade considerável você vai perder um tempinho mas eu não recomendaria fazer durante a história porque eu tenho a impressão que jogando no March da Morte já é difícil matar os inimigos e durante a história tem inimigos das mais diferentes naturezas no abismo do diabo são inimigos relativamente fáceis e você pode depois de virar o jogo colocar no easy para fazer esse troféu você não limpa os baús do acampamento os inimigos sempre vão estar retornando faça no easy compre melhorias da besta nas habilidades do Geralt tem uma besta boa com um virote bom e coloque no easy uma questão que pode lhe ajudar também é usar o axe você usa o axe o inimigo fica parado e você mira bem na cabeça e atira como você vai saber que acertou um headshot claro você pode ficar atirando até ganhar o troféu mas como você vai saber que ganhou um headshot até ela vai tremer então se você quiser contar quantos headshots você já fez atire até ela vai tremer quando você acertar o headshot perfeitamente use o axe para o inimigo ficar parado e ficar mais fácil de atirar nele jogue no easy para levar menos dano e para o inimigo levar mais compre melhorias da besta nas habilidades do Geralt e tenha uma besta e um virote bom no abismo do diabo você consegue fazer 50 headshots é um pouquinho demorado mas dá tudo certo complô contra a natureza mate 50 inimigos usando elementos do ambiente eu ganhei esse troféu sem saber então até quando eu fui estudar agora para o compo latino eu fiquei pensando como assim que troféu é esse 50 inimigos basicamente você pode matar de diversas formas usando o arde para derrubar eles no chão e depois indo perto e matando com a espada jogando eles perto de barris explosivos e causando explosões para eles morrerem tem várias oportunidades acendendo o gás do pântano aqueles gases não é exatamente do pântano mas sabe aqueles gases que causam envenenamento você liga o igni e dá uma explosão e mata o inimigo você tem que matar 50 tem essas oportunidades pode usar o arde para derrubar no chão e depois você aperta o quadrado pode explodir barris próximos enfim tem uma missão que é a batalha de carmorren aquela batalha que você vai estar levando os 7 aliados que eu estava dizendo que nessa missão você vai ter muitas 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 mortes que vão contar para esse troféu complô contra a natureza porque nessa missão da batalha de carmorren vai estar caindo meteoro do céu vai ter baú explodindo então é provável que você ganhe esse troféu durante a missão da batalha de carmorren complô contra a natureza se você não ganhar na missão da batalha de carmorren não se desespere não é um troféu perdível mas monitore isso se você não tiver ele até lá use a batalha de carmorren para tentar fazer com que os inimigos morram pelos barris pelos meteoros que caem do céu use isso usando o ambiente se você não conseguir depois de carmorren aí sim você vai ter que usar o arde para derrubar a gente no chão vai ter que ir em lugares que tem gás e explodir ou jogar barris explosivos enfim mas eu tenho a impressão que na batalha de carmorren é onde esse troféu deve para a maioria dos jogadores estar aparecendo porque lá realmente a maioria das mortes acontecem dessa forma tem muitos elementos de ambiente lá que vão estar matando inimigos pode isso Arnaldo é o nome do troféu ataque contra-ataque lance um sinal e jogue uma bomba em qualquer ordem em menos de 4 segundos o jogo diz que é em qualquer ordem e a ordem que eu sugiro é contra-ataque que pode ser a parte mais difícil dependendo dos inimigos que você está enfrentando então contra-ataque primeiro primeiro que você vai fazer depois ataque depois sinal e por último a bomba sinal é importante você tem um sinal que cause dano então mínima coisa talvez um ígne algo assim e bomba também use uma bomba que cause dano pra você conseguir ter certeza que vai ganhar o troféu interessante tem que ser no mesmo inimigo fazer isso você tem que contra-atacar atacar lançar o sinal e bomba no mesmo inimigo e é interessante você jogar no Marche da Morte lembra daquela dica que eu dei antes de que no Easy os inimigos levam muito dano aqui vale se você estiver jogando no Easy provavelmente você vai matar o cara quando você atacar já não vai dar tempo de lançar o sinal e a bomba então além de jogar no Marche da Morte escolha o inimigo mais difícil não vai escolher um lobo por exemplo que é fraco então escolha o inimigo mais difícil e que tenha um pouquinho mais de vida desde que seja um inimigo que você consiga contra-atacar eu tentei fazer esse troféu com um urso aí eu fiquei bloqueando pra contra-atacar o urso me derrubou me jogou longe não dava tem que ser um inimigo que não seja tão grande assim quanto o urso e aí você contra-ataca ataca joga um sinal e uma bomba em menos de 4 segundos só que dá tempo dá tempo você vai ser rápido deixa a bomba já equipada na roda de armas o sinal ali você já aperta o botão logo depois de atacar e joga a bomba pra você ganhar esse troféu não é um troféu difícil não você só vai ter que jogar no Marche da Morte pro inimigo não morrer muito facilmente fazer tudo no mesmo inimigo e pegar algum inimigo que enfim que aguente um pouquinho porque se ele morrer logo você não vai conseguir fazer todos esses elementos e não vai conseguir o troféu elegância mate 5 inimigos seguidos sem levar dano e sem usar o Queen você lembra que eu falei do Queen antes que ele evita você usar dano e tal nesse troféu você não pode usar nesse troféu você não pode usar o Queen esse troféu pode ser combinado se você conseguir com o próximo eu vou falar dos dois ao mesmo tempo eu não fiz eu não fiz isso eu não tive habilidade eu tive que fazer os dois separados ameaça tripla mate 3 adversários em uma luta utilizando 3 métodos diferentes besta, espada, poções, sinal, etc você pode combinar os dois troféus por quê? porque o troféu elegância pede pra você matar 5 seguidos sem levar dano e sem usar o Queen ele não fala nada de como você vai fazer isso só não pode usar o Queen o outro troféu pede pra você matar 3 em uma luta com 3 métodos diferentes se você matar dos 5 que você vai ter que matar sem levar dano pro troféu elegância 3 de formas diferentes você já ganha o troféu mas eu não consegui eu não tive habilidade pra isso vou falar dos dois separadamente mas fica a dica se você conseguir faça os dois juntos o elegância eu fiz no árvore do enforcado pra matar 5 inimigos sem levar dano eu usei os lobos não usei o Queen claro porque não pode e aí eu bloqueei os ataques ficava bloqueando Geralt não leva dano quando você tá bloqueando bloqueava e aí eu ataquei no momento que eles estavam mais distantes é um pouco difícil porque aparecem muitos lobos então você tem que tomar cuidado eu demorei talvez umas 6 tentativas talvez umas 7 por aí pra conseguir esse troféu elegância árvore do enforcado você vai lá mata lobos que são fracos com um golpe você mata eles então na árvore do enforcado você vai lá usa o bloquear pra você não ser surpreendido e atacado logo e aí você vai ter que matar os 5 sem levar dano desde o início não pode ser antes do primeiro não significa que a batalha comece no primeiro golpe seu você tem que matar os 5 sem levar dano desde o início do confronto então não adianta contar só de quando você deu o primeiro golpe de espada tem que ser desde o início ameaça tripla como eu falei matar 3 adversários em uma luta usando 3 métodos diferentes eu não usava poções eu nunca usei muitas poções no jogo então os 3 métodos que eu usei foram os seguintes matar um lobo com besta você pode levar se você fizer o elegância separado você pode levar dano na ameaça tripla não importa eu matei com a besta lobo depois eu matei um com espada e por último matei com o igne ganhei o troféu é simples essa ameaça tripla é muito fácil é só você matar 3 lobos lá com 3 métodos diferentes pode usar poção pode usar bomba não importa eu usei besta espada e sinal que eu não sou muito não uso muito poções e bomba o carniceiro de blaviken mate pelo menos 5 adversários em menos de 10 segundos pode ser feito lá na árvore do enforcado com os lobos se você não conseguir lá de primeira é a mesma coisa que eu falei antes pode fazer um loading e voltar vale isso para os outros troféus também os que eu falei antes aqui o elegância e o ameaça tripla se você não conseguir pode voltar ali fazer um loading na árvore do enforcado o carniceiro de blaviken impede para você matar 5 em menos de 10 segundos use o igne use espadas use todo o seu arsenal e é bem fácil cara tem muito lobo ali só claro espere juntar 5 em volta e aí mate eles bem rapidão você pode levar dano não tem problema nenhum tem que matar em menos de 10 segundos tranquilo o tempo também barbado treinado em car morrem contra-ataque 10 vezes seguidas sem ser atingido nem bloquear o que significa nem bloquear bloquear significa que você não pode bloquear simplesmente o golpe ficar segurando o botão você tem que contra-atacar seguido não pode simplesmente bloquear tem diferença contra-ataque o Gerald não fica bloqueando ele só contra-ataca 10 vezes seguidas sem ser atingido nem bloquear eu fiz isso aqui pra falar a verdade nem me recordo onde exatamente mas eu fiz jogando o jogo e se você chegar numa batalha que tiver um monte de inimigo pode ser por exemplo no abismo do diabo lá com os com os com os bandidos só não pode ser aqueles bandidos que tem machado porque aqueles que tem machado lá você não vai conseguir contra-atacar os golpes do machado mas é bom que seja um inimigo que tenha alguma vida que aguente o contra-ataque e aí simplesmente você vai quando tiver com um inimigo só eu aconselho isso mate todo o grupo se tiver um grupo grande deixe um só vivo e aí contra-ataque os golpes dele 10 vezes seguidas não ataque ele só contra-ataque e aí se você errar eventualmente tem que começar de novo mas eu fiz isso durante o jogo então se você tiver numa história principal matou todos os inimigos humanos lá sobrou um faz isso cara contra-ataque 10 vezes seguidas tente é difícil de fazer talvez de primeira mas não precisa fazer loading nesse caso e tal porque é um troféu muito simples só depois do jogo você pode ir lá no abismo do diabo ou em qualquer outro lugar que tenha inimigos só eu recomendo que seja um inimigo porque se não é isso se tiver uns 10 em volta é mais difícil então então faça isso com um inimigo apenas para ser um pouco mais fácil mas qualquer lugar do jogo eu fiz durante o decorrer das missões mesmo Dendrólogo conquiste todas as habilidades de um diagrama as habilidades são aquelas da árvore lá do Gerot de evolução e o diagrama o que significa o diagrama de combate o diagrama de de alquimia o diagrama de magia ou de sinais o diagrama enfim todas as habilidades de um diagrama para você conseguir isso basicamente você tem que estar bem evoluído e você não precisa desde o início do jogo ficar com isso na cabeça assim cara vou ter que gastar todos os pontos só em combate só em sinais não gaste como você quiser quando no final do jogo você estiver lá perto do nível 35 que é o exigido para a platina aí é simples aí neste caso você vai pegar e comprar uma poção de limpeza num comerciante que tem próximo da ponte de São Gregório nessa ponte de São Gregório lá você vai conseguir comprar essa poção que se chama poção de limpeza aí cara achou achou o comerciante beleza salva o jogo antes de comprar a poção compre a poção de limpeza use essa poção essa poção vai fazer com que os pontos que você gastou na árvore de habilidade sejam todos retornados a você e aí você perde o que você eventualmente tiver gastado então ou seja você faz uma limpeza e pode gastar eles do zero como você salvou o jogo isso não representa prejuízo você vai gastar todos os pontos em um só uma só árvore ou só combate ou só botânica enfim alquimia sinais gaste todas em uma só não precisa evoluir as habilidades ao máximo então por exemplo o ataque o ataque com força você não vai precisar evoluir cinco pontos nele é só um você vai evoluir um ponto só em cada um dos quadradinhos e aí você vai ganhar esse troféu dendrólogo quando você ganhar o troféu dendrólogo você pode fazer um loading e aí você vai ter de volta os seus pontos como você tinha antes do save enfim como você tinha disposto até esse momento no jogo então o dendrólogo é muito simples porque é interessante você fazer no final do jogo porque aí você vai ter mais pontos para ganhar se você ir lá na primeira missão lá do jogo você vai ter sei lá dois pontos sei lá você não vai ter muitos pontos entende então lá no final do jogo você já vai ter evoluído bastante você vai ter muitos pontos para conseguir isso e é interessante quando você estiver mais próximo do nível 35 fazer isso então ir lá nesse comerciante que tem próximo da ponte de São Gregório isso fica em Novigrade num ponto de viagem rápida comprar a poção de limpeza só que aí salva o jogo né para fazer aquele esquema de depois voltando o loading ter toda a situação normalizada como estava antes de você ter comprado essa poção mutante preencha todos os espaços de mutagênicos isso acontece também na árvore de habilidades do Gerard você tem que estar no mínimo no nível 28 são quatro espaços de mutagênicos e basta você colocar ali os mutagênicos você ganha os mutagênicos de inimigos que você matou enfim e aí não importa o que você colocar pode ser tudo ataque tudo magia enfim tudo vitalidade não importa é interessante aí como dica mesmo de jogo que você combine os mutagênicos com as habilidades que estão próximas então se você vai botar um mutagênico no canto superior esquerdo que os três primeiros quadrados das habilidades que você tem sejam compatíveis com esse mutagênico se por exemplo for um mutagênico de ataque se essas três habilidades forem de ataque elas ganham bônus então é só uma dica mas não é necessário para o troféu mutante basta para o mutante basta que no nível 28 você preencha os quatro quadrados com mutagênicos bem simples andarilho descubra 100 pontos de viagem rápida isso aqui ao longo do jogo você vai conseguir naturalmente basta que você quando estiver andando pelo mapa descubra aquelas plaquinhas verdes de teleporte durante o jogo você deve conseguir a menos você joga o jogo de uma forma muito rápida se você não sair por aí explorando talvez você não consiga mas não tem muito o que falar sobre esse troféu não é uma espécie de colecionável tem mais do que 100 placas então você não deve ter problema para achar apenas 100 mas é um troféu que não deve lhe envolver problemas se você explorar o jogo se você for fazendo as missões todas que envolvem contratos de bruxo etc etc usando as estradas enfim explorando as regiões que você ainda não tem pontos de viagem rápida onde muito provavelmente eles vão estar você vai encontrar 100 pontos bem facilmente lá e você não vai ter problema com relação a esse troféu andarilho dedetização destruir todos os linhos de monstro em Velen e Novigrad ou Skellig então você tem duas opções Velen e Novigrad ou Skellig Velen e Novigrad tem mais linhos de monstro Skellig menos minha recomendação faça onde tem menos faça em Skellig vou deixar na descrição do como platinar aqui o vídeo daí dos ninhos de monstros em Skellig muito simples o troféu você vai lá mata os monstros e destrói o ninho com bomba você já vai ganhar outro troféu no caminho que pede para você destruir um determinado número de ninhos com bomba enquanto você estiver fazendo essa dedetização lá em Skellig bem simples mesmo vamos cozinhar aprenda 12 fórmulas de poções esse troféu é parecido com o carga explosiva colete a fórmula para 6 tipos de bomba um fala de poções outro de bomba você vai conseguindo esses tipos de fórmula comprando de comerciantes achando em baús enfim tem várias formas de conseguir e se você tiver com algum problema talvez seja interessante ir em algum desses comerciantes e comprar essas fórmulas mas se você jogar o jogo explorando tudo direitinho e tal você vai ganhando fórmulas de poções e bomba ao longo da sua exploração de baús e itens específicos então você não deve se preocupar com esses dois troféus você vai conseguir eles facilmente vamos cozinhar 12 fórmulas de poções você tem que ter e carga explosiva 6 tipos de bomba de fórmula para 6 tipos de bombas diferentes não pede para você usar 12 tipos ou criar 6 tipos é só ter a fórmula simples 12 tipos de fórmula de poções e 6 tipos de fórmula de bomba bastante simples rato de biblioteca leia 30 livros diários ou documentos variados não é 30 de cada é 30 no total você vai ganhar muitos documentos muitas cartas muitas coisas ao longo do The Witcher basta que você leia um total de 30 muito simples muito fácil você não outra vez você não deve ter problema para conseguir esse troféu rato de biblioteca se achou um documento vá lá e leia eles vão ficar no menu tem livros você vai ter uma infinidade de livros basta ler 30 no total entre diários livros documentos tem missões da história que vão te obrigar a ler algumas coisas então rato de biblioteca você vai ao final da história já ter conseguido ele sem problema algum armado e perigoso todos os elementos de um conjunto de equipamentos bruxo você vai ter que ter equipado no Gerald eu fiz da escola do urso como você sabe isso nas caçadas de tesouro do Gerald vai aparecer lá missões das escolas então vai ter coisa do grifo do urso do gato enfim o grifo é o mais rápido porque ele tem menos equipamentos eu vou deixar na descrição ou do grifo eu fiz do urso porque o urso menor o queen e outras coisas então basicamente assim você vai precisar pegar diagramas os diagramas você vai pegar nas caçadas de tesouro fazer os equipamentos ou no puleiro do corvo lá o curratório tem que ser com algum comerciante de armas que seja mais elevado nem todos podem fazer os equipamentos das escolas no puleiro do corvo e com o ratório lá em Novigrade você consegue e depois de fazer eles você vai precisar equipar por exemplo na escola do urso então tem que usar bota tem que usar armadura tem que usar espada tem que usar besta tem várias coisas se você equipar todas você ganha o troféu é bom você observar que eles tem um limite de nível então se você tiver por acaso sei lá fez tudo no nível falar um número baixo 10 e aí você não tem o nível 10 você não vai conseguir usar então só vai conseguir usar quando tiver o nível 10 mas tem que ser completo não é só um dos equipamentos da escola de bruxo eles ficam nas caçadas de tesouro só que você ganha essas missões da caçada então é questão de explorar o jogo The Witcher é um jogo que você pode explorar livremente desde que você cuide os troféus perdíveis você só tem benefícios inclusive achar as caçadas de tesouro para as missões dos equipamentos da escola de bruxo eu já tinha as missões da escola do urso todas meio que liberadas então foi basicamente apenas ir nos lugares pegar os diagramas e mandar fazer e depois equipar na descrição está a escola do grifo que é a mais rápida enfim se você quiser platinar o jogo da forma mais rápida possível poder para dar e vender outro que a gente vai ter que deixar na descrição todos os bônus de locais de poder ativos ao mesmo tempo isso aqui você vai fazer um bosque branco porque bosque branco tem menos desses locais de poder e é mais fácil é um mapa menor agora muita atenção eu tive um probleminha com isso não significa que você tem que ativar apenas quaisquer pontos de poder são pontos de poder que correspondem a bônus diferentes então vão ter que ser bônus para habilidades diferentes do Geralt não é só quaisquer pontos de poder desses locais em bosque branco existem mais pontos de poder do que o que você precisa ativar então muito cuidado na descrição está a localização dele você tem um tempo limite de 30 minutos depois que você ativa o primeiro é tempo mais do que suficiente basta você ir nos pontos de poder que vão estar marcados naquele vídeo segurar o X para ativar quando ativar todos você vai ter ganhado o troféu lá em bosque branco é a minha recomendação porque tem menos pontos de poder lá Geralt e companhia vença uma partida de Gwent só com cartas neutras é meio estranho a descrição porque vença um round na verdade com cartas neutras não é a partida inteira enfim as cartas neutras são o que? gelo tempo limpo aquele agora me fugiu o nome o Berrante essas são as cartas neutras do jogo e aí também tem algumas outras que são fortes que aí podem te ajudar então vai ter as cartas do Geralt por exemplo a carta da Tris do Vezemir que são aquelas cartas que elas não sofrem efeitos sabe? que elas tem um solzinho ou tipo um raio amarelo em volta quando você estiver jogando no Gwent você vai ver eu diria para não se preocupar com esse troféu eu fiz ele sem querer é que depende muito de como você joga Gwent para falar a verdade mas você vai vendo que essas cartas neutras são as cartas mais fortes então por exemplo depois de um tempo você vai soltar o Geralt vai soltar as cartas mais pesadas para ganhar facilmente as partidas e essas cartas pesadas sendo cartas neutras vão te dar esse troféu tranquilamente uma forma de você digamos assim chamar fazer com que esse troféu venha mais facilmente é perder o primeiro round então desiste do primeiro round o oponente o oponente depois de você perder o primeiro round ele tender a perder o segundo ele deixa para decidir tudo no final e aí no segundo quando ele estiver meio desistindo você pode ganhar a partida com uma carta neutra só fique atento é só com carta neutra no round então você vai ter que usar só o gelo só o tempo limpo o tempo limpo claro é difícil de ganhar porque o tempo limpo não dá nenhum ponto mas você vai ter que usar cartas que deem pontos então uma boa usar por exemplo Dandelion e aí vai colocando as cartas a Yennefer o Geralt o Tris ou o Tan enfim tem várias cartas neutras que são aquelas que tem o símbolozinho em volta e aí você vai conseguir ganhar um round só com cartas neutras geralmente se você perder o primeiro round para o oponente porque o segundo ele tende não é sempre mas ele tende a vir um pouco mais relaxado apostar tudo jogue 3 cartas de herói em uma partida de Gwent e vença o jogo cartas de herói são as que você vence nas missões de Gwent então justamente vai ser aquelas questões do Geralt tananã tananã a questão é você tem que jogar 3 cartas de herói em um único round e depois vencer a partida é esses dois requisitos não tem muita relação assim tipo você pode jogar 3 cartas de herói em um round e depois vencer os dois próximos enfim mas é essa questão que o troféu pede jogue 3 cartas de herói em uma partida ele faz uma confusão mas em um round e vença o jogo uma questão que pode lhe atrapalhar é porque você vai ter digamos 20 e poucas cartas no baralho quando você vai começar o jogo de Gwent o jogo faz um pequeno corte ele dá para você algumas cartas de Gwent só para você forçar o jogo a te dar as cartas de herói deixe poucas cartas no baralho deixe o mínimo que você puder deixar não deixe mais cartas do que o necessário quanto mais cartas você deixar mais chances você vai ter de não ganhar uma carta de herói então deixe menos cartas porque aí você não vai ter problema deixe menos cartas para você conseguir o troféu mais facilmente mas é um troféu relativamente simples e não é perdível porque Gwent você pode jogar facilmente para sempre aqui no The Witcher basta jogar com os mesmos comerciantes que você já jogou por exemplo você vai ter que jogar muito Gwent para ganhar as cartas perdíveis o último troféu que eu gostaria de te falar é para você chegar no nível 35 do jogo eu me considero uma pessoa que explorei o The Witcher para caramba eu só não fiz muitas caçadas de tesouro só as necessárias para a escola do urso não fiz muitas e isso também dá XP embora seja uma pessoa que me considere explorador no The Witcher eu terminei a história principal no nível 33 e aí você pensa carambolas o que nós vamos fazer agora terminei a história não tem mais nada para fazer fiz todos os contratos todas as missões secundárias não tem mais nada para fazer como eu vou chegar no 35 tem um glitch que você explora para matar um ciclope que fica spawnando várias vezes e matando esse ciclope que spawna várias vezes você vai conseguir ganhar o troféu do nível 35 agora é bom você explorar o jogo eu terminei no 33 me considerando um jogador explorador se você correr atrás das coisas e não explorar pode ser que você termine menos do que eu não vai impedir de ganhar o troféu não vai impedir de jeito nenhum só o que vai fazer com que você perca mais tempo matando o ciclope vai do seu critério as únicas coisas que o The Witcher pede para completar nesse jogo são a história principal as missões das cartas de Gwent e os contratos se você eventualmente terminar o The Witcher com missões secundárias em aberto e que não envolvam cartas Gwent que não envolvam outros troféus desse jogo você pode muito bem platinar o The Witcher com missões faltando não há problema uma outra dica para o nível 35 é se você tem a DLC joga a DLC você naturalmente vai chegar no nível 35 eu no meu guia de platina ao vivo que vai ser deixado na descrição desse como platinar não fiz absolutamente nada DLC então eu tive que chegar no nível 35 na raça e embora eu tivesse a DLC eu pensei que melhor seria fazer assim porque é um guia do The Witcher não do The Witcher e DLCs eu não poderia fazer um guia em que eu obrigasse os jogadores a terem as DLCs então basicamente foi o que eu fiz o meu guia não envolve DLCs e cheguei no nível 35 matando o Cyclope que é esse glitch que eu vou deixar na descrição para você também poder explorar basicamente links úteis na descrição envolvem os troféus que eu mencionei aqui no Com Platinar esse foi um Com Platinar que me deu bastante trabalho eu agradeço a atenção de todos que chegaram até este momento do vídeo desejo sorte na platina do The Witcher podem deixar comentários eventualmente eu demoro um pouco para respondê-los mas respondo ou outra pessoa da nossa comunidade pode responder também se souber a resposta ali nos comentários então alguma sugestão alguma dúvida você pode deixar nos comentários agradeceria muito se vocês deixassem o curtir nesse vídeo porque isso ajuda na divulgação foi um trabalho complicado desse Com Platinar uma pesquisa extensa principalmente com relação às cartas Gwent a gente deixa também na descrição a playlist em que eu platinei o The Witcher embora seja uma playlist extensa ela pode lhe ajudar em momentos esparsos se você ver o título do vídeo por exemplo que tem uma coisa que você quer lá a gente completou e basicamente é isso em breve eu vou voltar com mais do Com Platinar aqui no canal por ora eu gostaria de agradecer a quem nos acompanhou aqui hoje muito obrigado a todos mesmo fiquem bem e até a próxima tchau